Olá, meninas e meninos, grandes e pequenos, que assim como eu, amam a literatura infantil. Eu sou a professora Patrícia Siorfi Freitas, professora de educação infantil da Rede Municipal de São Paulo e também sou escritora. E, como escritora, eu sou uma fazedora de literatura infantil. E o que significa ser fazedora de literatura infantil? A literatura é algo que se move, é algo que expressa a nossa sociedade. A gente pode notar que em várias épocas, que se a gente for pegar um texto literário, um livro, ele está acompanhando as mudanças, as reivindicações da nossa sociedade. Ela, então, ela é uma coisa viva, né? Eu não vou pegar ali um livro, ler e aceitá-lo do jeito que está lá. Eu vou contrapor os meus saberes com os saberes do livro e vou produzir um conhecimento. Ela é uma coisa que roda segundo a nossa sociedade. É por isso que eu estou dando este nome de literatura viva para ela. É que, antigamente, as crianças não eram representadas na nossa literatura. Aliás, a literatura não começou feita para as crianças, né? Ela era denominada literatura infantil. Eram uns contos que retratavam a sociedade e que, no finalzinho, tinha aquela moral de história. Mas as crianças não estavam ali representadas. Mas, mesmo assim, foi onde se iniciou a literatura. Ela é tão representação da nossa sociedade, haja visto a nossa pandemia. Quantos livros e quantos textos literários que surgiram com o tema pandêmico, né? Muitos, a gente pode observar que várias pessoas escreveram sobre esse tema. Por quê? Porque era um anseio da nossa sociedade. Tratando a literatura, desta forma, como algo vivo, como algo que representa a nossa sociedade, como algo que expressa os anseios da sociedade. Ela torna, tanto o leitor quanto o escritor, sujeitos ativos nesse processo. Esta é uma forma de tornar a literatura acessível a todos. É um produto de todos, né? E, como professora, como professores, o nosso dever é esse. Formar cidadãos que consigam ler, interpretar, colocar os seus contrapontos, sendo produtor do seu próprio conhecimento. Sendo produtor do seu próprio conhecimento. Também, outro ponto importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que, além de ser leitor, nós também devemos incentivar nas nossas crianças, nos nossos jovens, a produção literária deles, né? Porque só a partir do momento que ele consegue fazer uma produção, ele vai se tornar também um protagonista. Eu, Patrícia, enquanto eu era só leitora, eu encarava a literatura de uma forma. Apesar de ler, de colocar ali os meus conhecimentos, né? De evocar os meus conhecimentos para poder produzir um outro conhecimento, para produzir mais conhecimento, não é tão efetivo quanto você mesmo fazer o seu texto, quanto você mesmo ter a sua produção literária. Enquanto professores, nós devemos, então, proporcionar essa experiência para os nossos alunos, de fazer os seus próprios textos, né? Isso se chama protagonismo. E nesse protagonismo, onde a criança é levada a criar textos, onde a criança é levada a ter a sua própria produção literária, a gente pode perceber que o empoderamento é muito grande, né? Então, é tudo uma sequência. Como assim, a criança é incentivada a produzir o seu próprio conteúdo, a partir desse conteúdo, ela está se tornando protagonista também de uma história, né? E a partir desse protagonismo, ela vai adquirir empoderamento. E esse empoderamento vai servir para ela se relacionar com outras pessoas, se relacionar no mundo, se relacionar na escola, no seu ambiente de trabalho, quando ela for mais velha. É tudo uma sequência que vai levar exatamente a uma construção integral do ser. Por isso que eu comecei colocando a frase, fazedora de literatura infantil. Porque essa palavrinha fazedora, que remete a fazer, ela é muito importante, né? Porque ela vai fazer com que a pessoa, com que a criança ou o jovem, produza o seu conhecimento. Seja o protagonista da sua história. Quando a pessoa começa a perceber que ela pode brincar com as palavras, que ela pode, através de um texto, passar uma mensagem, e aquela mensagem ser o elo entre ela e o mundo, entre ela e uma outra pessoa, isso causa um protagonismo muito grande. A literatura deve ser encarada como uma via de mão dupla. Um que escreve, o outro que lê, e há uma troca de conhecimentos. Ainda falando um pouquinho dessa questão de fazer literatura, nós, professores, educadores, pais, mães, nós devemos fazer com que o nosso filho, o nosso aluno, a nossa criança, esteja encantada pela literatura. Porque se ela é algo vivo, ela é algo que se move. Se eu tenho uma literatura ali, toda quadradinha, não pode mexer, não posso... Aquilo ali é absoluto, ela vai se tornar algo frio, obsoleto. Agora, se ela é uma via de mão dupla, onde um coloca o conhecimento, o outro vai lá ler, coloca o seu conhecimento, vai haver um encantamento. E é esse encantamento que a gente, como adulto ali da relação, devemos trazer para os nossos alunos. Através desse encantamento, ele vai conseguir sentir a literatura. Porque a literatura tem que ser sentida, ela tem que ser minada dos poros, ela tem que passar pelas veias. Até me lembro de uma situação que ocorreu comigo na minha escola, uns anos atrás, a nossa coordenadora pediu para trabalhar os gêneros literários. Então, cada uma, cada professora ali escolheu um gênero literário. Eu escolhi a poesia. Falei, ah, vou trabalhar poesia, né? Gosto de poesia, vamos ver, vamos lá. Toda empolgada para trabalhar poesia. Peguei lá umas quadrinhas com rimas nos finais das frases. As crianças decoraram aquelas rimas. Ficou uma graça deles recitavam aquelas quadrinhas, fazia o desenho do que significava aquela quadrinha. Nossa, eu achei que estava produzindo literatura ali com os meus alunos. Ficou realmente muito lindo. Mas eu não produzi literatura com os meus alunos. Porque poesia não é isso. Poesia não é eu pegar uma quadrinha ali feita, ler, decorar e recitar. Eu tenho que sentir a literatura, eu tenho que sentir a poesia sair das minhas veias, eu tenho que fazer o meu aluno viajar ali naquelas, nas linhas, nas entrelinhas. Não adianta eu pegar as quadrinhas, fazer decorar, fazer recitar. Não, ele tem que sentir. Aposto que aquelas crianças que se formaram naquele ano, nenhum deles lembra daquela aula. Só eu que lembro, porque depois de muito tempo que eu fui perceber o que era sentir fazer uma poesia. Tem aquele versinho do Fernando Pessoa, que fala que o poeta é um fingidor. Na verdade, ele tem que se fazer, tem que sentir aquilo que ele vai escrever. Ele tem que se colocar no lugar da pessoa que ele está escrevendo. Se ele está escrevendo sobre uma situação de amor, ele tem que se colocar como amante para poder escrever. Então, eu não fiz isso com os meus alunos. E até hoje, é uma experiência que não foi boa. Na época, eu pensei que tinha sido muito bom, que os alunos tinham aprendido. Mas depois, a gente, revendo a prática, olhando para trás, olhando as coisas que a gente vai angariando na nossa vida, eu olhei e percebi que aquilo realmente não fazia sentido. Se eu fosse trabalhar poesia hoje com os meus alunos, faria diferente. Poderia trazer um texto para eles lerem? Poderia. Poderia trazer uma quadra rimada? Poderia. Mas quem disse que literatura e quem disse que poesia é só rima. Ela é muito mais que uma rima. A rima só faz parte da poesia. A poesia é muito mais que isso. E não foi isso que eu enxerguei na época. Então, apesar de ter sido uma experiência não muito boa, ela serviu de muita valia para mim. Porque até hoje, eu me pego pensando naquele dia que eu entrei, com aquele monte de papel, coloquei todos expostos no quadro, com várias rimas, com várias quadrinhas. Cada grupo fez uma quadrinha. E aí, ficou por isso mesmo. Eu tratei, naquele dia, a literatura como algo morto. A criança não experienciou. A criança não viveu. Ela não vivenciou a experiência de fazer uma poesia. De sentir a poesia. De ela sair e de ela entrar naquele papel. E, para mim, a prática, isso foi muito bom. E não era culpa minha. E muito menos das crianças. A gente foi ensinado a sempre reproduzir. A gente foi ensinado a repetir. E essa história de, oh, vamos fazer a gente ser o protagonista. Isso é muito novo para o educador. Então, a gente ainda tem aquela resistência de fazer do nosso jeito. Da criança ter que aprender do nosso jeito. Ah, não. Ele não sabe. Eu que sei. Então, a gente tem que desmoronar isso. E fazer com que a criança realmente seja a protagonista da sua história. Seja a protagonista do seu conhecimento. E, para isso, ela tem que se encantar. E, para isso, você tem que... Para você fazer o outro se encantar, você também tem que se encantar. Você também tem que amar aquilo que você faz. Você também tem que procurar conhecimento. Você também tem que procurar se aprimorar cada vez mais. Porque eu só sei fazer o outro ser protagonista se eu também for protagonista. E, para eu ser protagonista, vai envolver conhecimento, mas vai envolver a busca. Vai envolver a leitura, mas vai envolver a minha criticidade. Então, é tudo como eu falei. É uma bola, uma engrenagem. Uma coisa vai ligando a outra. Uma outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é em relação a tornar-se criança para fazer literatura para a criança. Literatura para a criança. Eu coloco entre aspas por quê? Porque se um livro é bom para uma criança, ele é bom para qualquer idade. É o nosso termômetro. A literatura infantil é muito democrática. Então, ela serve para todas as pessoas. Eu tenho muita dificuldade com isso. Às vezes, a pessoa pergunta assim, para que idade é o seu livro? O Escorregador Colorido, o que você fez? Aí, eu fico... Eu não sei. Eu acho que é de 0 a 99. Porque se eu consigo encantar um pequeno, eu consigo encantar um adulto. Eu consigo encantar um jovem com aquele livro. É bem democrática mesmo. E eu tenho que me tornar criança para fazer literatura infantil. Eu tenho que enxergar com os olhos daquela criança. Eu tenho que saber o que ele espera com aquele livro. O que vai encantá-lo com aquele livro. Para eu escrever O Escorregador Colorido, por exemplo, eu voltei na minha infância. Então, eu fui lá no pote do arco-íris, lá no pote do tesouro, ver o que tinha no pote do tesouro. O que me encantava quando eu ouvia histórias de arco-íris? Ah, me encantava o pote, que tinha um tesouro, e que ninguém sabia que tesouro que tinha lá. Então, eu tive que voltar um pouquinho na minha própria infância. Diferentemente, de pé da letra, letra de pé. Ao invés de eu voltar na minha infância, eu observei a infância dos meus filhos, eu observei a infância dos meus alunos, dos meus sobrinhos. E tem histórias ali, a maioria não. Todas as histórias ali são reais. E elas são produtos da vivência da infância da criança. Então, é uma outra forma de eu revisitar a infância. Eu posso revisitar a minha infância, e eu posso visitar a infância de outras crianças. Por exemplo, teve um aluno meu, uma época, que falava assim, eu conversava muito com as crianças, esse aluno em especial, ele era muito conversador, ele vinha sempre na minha mesa, e ele trazia muitas histórias da casa dele. E ele falava, ah, professora, a minha tia vai ter um neném, e ela tem o meu priminho, ele vai nascer, mas ela quer fazer um chá de bebê. Aí eu falava pra ele, como assim um chá de bebê? A gente vai colocar o bebê dentro de uma chaleira e ferver pra fazer o chá? Eu falei, não, professora, não é isso. E ele tentava ali explicar pra mim do jeitinho dele o que era um chá de bebê? E eu ficava instigando ele. A gente fervia o bebê e tomava um chá de bebê? Como que funcionava essa história? Eu ficava sempre instigando ele ali com algumas histórias que ele trazia da casa dele, e que rendeu algumas histórias para este livro. Tem histórias ali dos meus alunos. Então, é uma outra forma de eu me colocar pelos olhos da criança. Porque se você não faz isso, se você não se coloca pelos olhos dos pequenos, você não consegue fazer uma literatura voltada pra eles. Você vai fazer uma literatura voltada pra você. E não é essa a intenção da literatura. Não é esse o objetivo de fazer literatura. Fazer literatura é justamente essa via de mão dupla. Um faz, o outro lê, o outro coloca a sua interpretação, e assim nós vamos criando conhecimento. Porque senão o conhecimento morre ali. Em Pensão Monstruosa, por exemplo, eu fiz a história, ele conta a história de um monstro que soltava pum, cheiroso, né? E eu fiz mesmo inspirada nos meus filhos, né? Porque eles têm muito essas coisas. Ah, você soltou um pum. Nossa, lá na escola, fulano soltou um pum fedido. Então, são assuntos do universo infantil que chamam a atenção. E eu coloquei ali na história que o monstrinho soltava pum, cheiroso, e queriam descobrir quem era esse monstrinho. Então, eu trouxe um pouco também desse universo. Então, é aquilo que eu já falei, né? Se você não se coloca no lugar da criança, a literatura não se esgota ali. Não adianta eu fazer o melhor livro do mundo e não tem a receptividade da criança. Por fim, um outro assunto muito importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês em relação à representatividade. Como eu já tinha falado que a literatura é uma expressão da sociedade, dos anseios da sociedade, a nossa sociedade está pedindo uma quebra de paradigmas, né? Ela está pedindo outros modos de fazer a literatura. E a representatividade é uma forma muito importante para a gente levar em consideração na hora de fazer os nossos textos, de fazer com que os alunos escrevam as suas histórias. Por quê? Ele tem que se sentir representado ali. Como eu falei, né? Antigamente, a literatura infantil não era voltada para a criança. Essa criança não se sentia representada. Mas agora a gente tem que fazer essa representação. Quem é que não gosta de abrir um livro e ver ali um personagem que vai tratar da sua etnia, por exemplo? Pegando um pouco as questões étnicos-raciais. Quem é que não gosta? Uma criança que usa óculos, olhar ali, ah, o meu personagem, o personagem principal ali da história, ele usa óculos, nossa, que legal. Ele tem as dificuldades dele, mas ele também tem os acertos. Então, isso é representatividade. É uma questão muito importante e é aquilo que eu falei. Os anseios da nossa sociedade. A gente está ansiando por quebra de paradigmas, quebra de estereótipos, né? Aquele modelo antigo que tem lá a menininha, que é de uma certa forma, com o cabelo de uma certa forma, isso já quebrou, isso já caiu. A gente tem que colocar em nossas histórias personagens onde as crianças se sentam representadas. É aquela relação da engrenagem que eu comecei falando, né? Então, tem ali o protagonismo, a criança é o sujeito do seu conhecimento, ela vai ler o texto, ela vai colocar os seus pontos de vista e ela vai criar o seu conhecimento. Ou ela vai criar o seu conhecimento de uma outra forma, também protagonizando. Mas esse protagonismo é um pouco mais efetivo. Por quê? Porque ela vai construir as suas histórias. E nessas histórias, a gente tem que ter a representatividade. Então, a criança tem que ser protagonista e tem que ter a sua representatividade. Porque senão, morre a literatura. Senão, a gente vai trazer literatura, vai fazer literatura morta. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma literatura infantil viva, onde todos tenham a possibilidade e acessibilidade ao texto, ao livro, ao fazer a literatura. Essa é a nossa relação que a gente tem que ter com os nossos livros. E é isso que a gente tem que fazer com que as nossas crianças entendam. A gente tem que trazer isso para a sala de aula. A gente tem que fazer com que a criança se sinta encantada por este mundo. Só assim ela vai poder ter mais acesso, ela vai ter mais desejo, vai ter mais acesso. E, consequentemente, a gente vai ter um Brasil mais leitor. Que é o que a gente espera. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer o convite da Secretaria da Educação, da Secretaria de Cultura. E se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem conversar, eu vou deixar os meus contatos. A gente pode ir trocando as nossas figurinhas, construindo os nossos conhecimentos. Obrigada.